Olá, boa noite. Hoje é o dia do cliente. Os comerciantes aproveitam a data para fazer promoções, condições especiais, melhorar as vendas e nós vamos discutir as relações de consumo. O que querem os clientes de hoje? O que mudou no comportamento do consumidor? Como atrair a atenção deles em espaços cada vez mais competitivos? Opinião Minas começa agora. As mudanças do mundo são marcadas por tendências e comportamentos. O mesmo acontece com as formas de consumo e a maneira de pensar dos clientes que também são demarcados por transformações e desafios da contemporaneidade. Hoje eles não querem só as transações comerciais. O que eles querem então? Bom, recebemos aqui no Opinião Minas a Priscila Gomes. Ela é especialista em marketing e professora na área de marketing e gestão comercial. Boa noite para você, Priscila. Muito bem-vinda à Opinião Minas. Tudo bem? Boa noite, Érica. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pela disponibilidade para a gente falar aí desse cliente, desse consumo, consumo, perfil do consumidor, as relações comerciais. Elas vão mudando, medida em que a sociedade vai mudando, se transformando também. Hoje a gente tem uma relação, talvez um pouco menos comercial, um pouco mais afetiva. O que a gente mudou aí? As mudanças no comportamento do consumidor fizeram as empresas se adaptarem. Algumas se adaptaram, outras não. Então a gente tem um cenário de maior proximidade, dadas as necessidades do consumidor atual. É uma necessidade de ter um relacionamento mais próximo, necessidade de ter um relacionamento mais leve e a experiência. Que hoje, empresas contemporâneas e que se preocupam de fato com as vendas, com o desenvolvimento, com o crescimento, se preocupam sim com a experiência do cliente. Você está falando de experiência, tem uma expressão que a gente tem escutado muito falar que é a tal da experiência do cliente. É um termo que é tema de palestras, de cursos e tudo mais, mas o que significa de fato essa experiência do cliente? Como que a gente pode melhorá-la? A experiência envolve o conjunto de pontos de contato e toda a experiência, a relação desse cliente nessa relação comercial. Quando eu falo relação comercial, fica um termo um tanto quanto duro, mas é de fato uma relação comercial. Ao mesmo tempo, as empresas têm trabalhado para não deixar essa relação tão dura. E sim, algo bem próximo. Então, a experiência do cliente envolve todo o processo de compra, todo o processo de atendimento, todos os momentos de contato do cliente com a empresa. E o que faz toda a diferença nesse processo todo de experiência são as memórias geradas. Assim como nós temos as nossas memórias ao longo da vida, aquilo que a gente guarda com muito carinho, com muita felicidade, com muita alegria, a gente também tem aqueles momentos que foram marcados não por memórias positivas. Então, como clientes, como consumidores, nós temos esse registro, esses registros, nós tivemos esses momentos que também não foram adequados. Então, hoje, nós, estrategistas e as empresas, devemos trabalhar para que essa experiência seja repleta de memórias positivas. E é algo que tem que ser desenhado e planejado. Quando você fala dessas memórias positivas, a gente pensa num contato mais tete-a-tete, mais ali com a empresa. E aí, parece-me mais fácil fazer isso quando a empresa é menor, quando tem menos pessoas envolvidas ali, quando ela é grande demais, ela vai crescendo muito. Ainda é possível? Ainda é possível, mas tem que ter planejamento e investimento. Hoje, a gente tem um termo que se chama jornada do cliente. O termo, ele está diretamente ligado ao estudo desse caminho do cliente com a empresa. Mesmo que ela seja muito grande, é possível pensar na jornada do cliente, em todos os processos que envolvem esses pontos de contato. O atendimento é uma troca? Uma troca de roupa? Pode ser feita? Não pode ser feita? A resolução de problemas. O atendimento, ele mostra se ele é eficiente ou não no momento que o cliente tem um problema. Então, hoje, as empresas estão adotando sistemas, não para automatizar, mas também para entender sobre como melhorar esses pontos de contato e essa experiência do consumidor. Por meio de pesquisas, por exemplo? Por meio de pesquisa e por meio de dados. Os dados, hoje, são essenciais para a gente entender quem é o nosso cliente, onde ele está, como ele se comporta. Não é mais como da forma antiga. Olha, meu cliente tem um perfil de mulheres, com tal idade, a tal da persona, que também é importante, mas é simples demais, é básico. Então, os dados vão nos dar essa informação. Para a empresa menor, realmente tem uma facilidade a mais. Mas será que o pequeno empresário, será que o negócio local se dedica a pensar nessa jornada? E digo mais, é um termo que usamos muito no meio, mas que eu particularmente questiono, porque jornada parece que é algo difícil, parece que o cliente tem que conseguir subir uma montanha, fazer um monte de processos para conseguir ter o problema a resolver. Então, é um termo que eu questiono, mas é um termo da área. É um termo usado. É mais técnico, assim. Exatamente. Você falou sobre conhecer o público, fazer pesquisa, levantamento de dados. Como que esses dados, eles são levantados hoje? Porque não é só por meio dia ali, da loja que você comprou, deixar seu e-mail, seu telefone, não é só dessa forma. Não é só dessa forma. Então, hoje a gente tem possibilidade de registrar o comportamento desse cliente numa loja física. O que é que essa pessoa comprou? Qual a sazonalidade de compra? De quanto em quanto tempo esse cliente entra em contato comigo? E mais, a gente fala, assim, da importância dos sistemas hoje para buscar dados, para trabalhar informações e tomada de decisão. Mas, de verdade, parar na porta de uma loja hoje, você tem informação. Parar na porta da loja, observa o comportamento. As pessoas passam, observam a vitrine, elas observam a vitrine e entram? Ou elas fazem alguma pergunta? Ou elas não entram? Observar hoje o comportamento do consumidor dentro de um supermercado é sensacional. A gente consegue observar o que tem no carrinho, se é família, se não é, como que as pessoas se comportam na fila do supermercado, se tem fila, se não tem. Então, principalmente para o pequeno empresário, que acha que trabalhar a experiência do cliente é algo apenas para empresas que já têm um altíssimo investimento, não. A observação também nos diz muito. O que os nossos olhos estão vendo ali. Exatamente. Você disse sobre conhecer o nosso público, esse levantamento de dados, esse contato mais de perto com o cliente, mas é importante a gente entender um pouco mais profundamente sobre cada um, porque o que funciona para um pode não funcionar para outro. Eu, por exemplo, Priscila, tenho pavor. A gente vai às lojas, compra alguma coisa, deixa contato lá. Aí, depois, eles começam a mandar mensagem para a gente quando tem uma promoção, quando é o aniversário, oferecer um desconto. Enfim, as novidades que chegaram na loja, eu não gosto particularmente, mas eu sei que tem gente que gosta. De repente, você está precisando de algum sapato, foi numa loja de sapato, está precisando, recebeu a promoção, vai lá, ou esse é o aniversário, quer aproveitar o desconto. Não é todo mundo que gosta de todas essas estratégias. Como quem está ali lidando com esse cliente deve fazer, então? Eu costumo comparar com um namoro ou uma relação afetiva, tem um momento de conquista. Esse momento de conquista, ele começa, ele vai aquecendo, e nesse momento é quando as pessoas se conhecem. É rápido? Não é rápido. É fácil? Não é fácil. Então, conhecer o cliente envolve essa busca, esse relacionamento, e também a pergunta. Qual é o problema perguntar? Você gostaria de receber o nosso conteúdo? Você gostaria de receber as nossas novidades? Inclusive, é uma questão jurídica. Para enviar essa comunicação, você precisa ter autorização prévia. Nem sempre eles pegam, né, Priscila? A verdade é que nem sempre eles pegam essa autorização. Mas, quanto mais você trabalha pautado, pautada, nessa premissa de obter essa orientação, essa autorização prévia, melhor vai ser o resultado quando alguma ação for desenvolvida. Seja uma ação de dia do cliente, seja uma ação em outra data comemorativa, como Natal, Black Friday, Dia das Mães, Dia dos Pais, e outras datas ao longo do ano. Para quem está nos acompanhando agora e tem, às vezes, alguma loja física, vende produto, tem uma loja no shopping, na rua, algum lugar assim, que dê três orientações que essa pessoa pode adotar aí no negócio dela para melhorar essa experiência do cliente, e que é possível qualquer negócio. Primeiro ponto, olhar para dentro. Qual é a sua estrutura? A qualidade dos produtos? O que é que você entrega? Como você está treinando a sua equipe? Como você se prepara para estar nesse negócio diariamente? Que é um desafio, inclusive. O segundo ponto é entender o consumidor por meio da observação. Ah, mas eu não posso investir no sistema? Eu tenho loja de porta para a rua, eu tenho que observar? Observa, anota, estrutura essa pesquisa, faça suas considerações. E, por fim, a terceira fase aí é a implantação. A gente chama de MVP, o mínimo viável possível, faz o básico para atender o seu consumidor da maneira que você desenhou. Experiência é planejada, experiência é desenhada. Então, testa, faz, refaz, mas coloca algo em prática, claro, pautado na estrutura que você tem e pautado também na característica do seu consumidor, que tem que ser constantemente investigada. A gente muda o tempo inteiro. O consumidor muda o tempo todo. É um desafio para quem tem comércio, é um desafio mesmo. Pensando nessas orientações que você trouxe para a gente, é importante que a equipe toda esteja envolvida nessas estratégias, nesse levantamento, nesse reconhecimento de conhecer, observar mais o cliente, a equipe toda. Como que a gente faz para fazer isso dentro das nossas equipes? Desenvolver pessoas é essencial. Em todas as organizações, como profissionais, é importante que as pessoas se desenvolvam. Mas é importante ter um norte, é importante ter um plano. Se você capacita sem ter um objetivo muito claro, para onde essas pessoas vão olhar? Em qual estratégia, em qual resultado elas vão mirar? Isso não é novidade. Fala-se muito em desenvolvimento, treinamento, capacitação de equipes, principalmente de atendimento, que é quem tem o contato ali direto com o consumidor, mas qual é a diretriz da empresa? E às vezes nem o empresário, nem os gestores têm objetivos muito claros. Então esse é um desafio hoje e é algo que é muito mais fácil de fazer do que há anos atrás. A gente tem a possibilidade de reunir pessoas no digital, a gente tem a possibilidade de reunir pessoas no auditório, mas é um pequeno negócio, poxa, o cafezinho da manhã, uma vez por semana, a conversa, o tete-a-tete com o colaborador, faz toda a diferença. O colaborador precisa entender que o consumidor tem desejos, tem necessidades e tem expectativas. Se a gente não alcança, se a gente não atende essas expectativas, o consumidor briga com a gente. E hoje tem muitas ferramentas para ele fazer isso. É verdade. E talvez, me corrija se eu estiver errada, mas não se distanciar do contato humano mesmo. Porque quantas vezes a gente já não foi a algum lugar procurando alguma coisa, talvez nem gostou muito daquele sapato que a gente foi olhar, por exemplo, mas a gente até levou porque, ai, ela me tratou tão bem, ela fez isso, ela me mostrou aquilo, ela me mostrou aquilo. É ouvir mais esse cliente também e ter uma abordagem mais humana, mais afetiva mesmo também. É uma atitude pequena que pode colaborar, ajudar, Priscila? É. Na verdade, assim, é uma atitude gigante. Porque trabalhar com pessoas, você tem também perfis diferentes de colaboradores. Começa no recrutamento. Se é uma pessoa que tem um perfil mais analítico das tabelas, dos números, que ela esteja nesse papel. Não é todo mundo que está preparado, que tem o perfil para trabalhar com atendimento e para trabalhar com vendas. E quando você fala assim, nossa, essa pessoa me tratou tão bem, é porque ela te olhou, te observou, fez rapidamente uma análise e entendeu se você gostaria da ajuda dela, se você não gostaria de ajuda, se ela poderia conversar um pouco mais ou um pouco menos. E ai tem as estratégias de rapor, as estratégias de analisar um pouco o outro antes de fazer uma abordagem. Até a postura corporal da pessoa. Inclusive a postura corporal. O corpo fala, né? Isso, grita na verdade, né, Priscila? A gente está falando aí dessas estratégias, né? Dando essas orientações para quem tem uma loja física. Vamos falar de internet também? Onde está boa parte dos negócios? O tanto que vem crescendo essas possibilidades, as oportunidades? Vamos falar sobre isso? Depois do intervalo, então, a gente volta e fala sobre a mudança de comportamento também do cliente que compra pela internet. E da mudança de comportamento de você que comercializa pela internet, seja produto ou seja serviços. A gente volta já. Estamos de volta discutindo as relações de consumo e o desejo dos novos clientes. A nossa convidada é a Priscila Gomes. Ela é especialista em marketing e professora na área de marketing e gestão comercial. Primeiro bloco, a gente já deu muitas orientações para o nosso telespectador que tem uma loja, um pequeno negócio. Falamos das possibilidades de melhoria dessa experiência do cliente nesses espaços e na internet. Onde tem muito negócio? Onde muita gente foi empurrada para a internet nos últimos tempos? A experiência do cliente, ela é diferente? A experiência do cliente é diferente, mas o fato de a internet ser muito utilizada hoje não torna os negócios digitais como principais para todo mundo. A gente ainda tem um público que está apegado à loja física, mas realmente, principalmente depois da pandemia, as pessoas se abriram mais para o digital. Embora a gente tenha uma série de estratégias, elas precisam ser desenhadas. Colocar um produto para vender na internet pode parecer ser algo fácil, mas e a logística? E o atendimento? E a entrega? E o prazo? E a devolução? Tudo que é vendido na internet, se a pessoa quiser, se o cliente quiser devolver em até sete dias, você tem que aceitar. Código de defesa do consumidor. Isso serve para vendas realizadas por meio do WhatsApp e plataformas digitais como um todo, como as redes sociais. Então, tem-se a falsa sensação de que trabalhar na internet, ter um negócio na internet é mais fácil, mas também exige trabalho. Sim. Responder as pessoas, né? Exatamente, exatamente. Dificuldades que eu vejo hoje de criar uma boa experiência do cliente na internet. Enquanto no físico, a gente tem como aguçar os cinco sentidos, que são os fatores promotores da experiência. Você pode criar uma memória olfativa, o cheirinho da loja, você pode fazer uma degustação, você pode trabalhar com a audição, aquela loja que tem aquele ambiente, que tem aquela música característica daquele negócio, aproveitando também datas comemorativas. É carnaval? É uma música carnavalesca na medida certa, na altura, no volume correto e na internet. E no digital? É mais complicado promover experiência, porque é mais difícil aguçar aí os cinco sentidos do consumidor. Então, o que é feito? São desenvolvidas estratégias de humanização, porque naturalmente na internet já existe ali a barreira da tecnologia, e a integração de informações em várias plataformas. Hoje é o supra-sumo dos negócios digitais. Em várias? Como assim, Pris? Você consegue ter um e-commerce e, ao mesmo tempo, o cliente tem a possibilidade de tirar uma dúvida pelo WhatsApp sobre a compra que ele fez numa outra plataforma. É difícil fazer isso, porque exige sistema, investimento em sistema e exige equipe. O cliente do digital, ele quer segurança. Sabe o que é que pode ser feito para dar segurança? O envio de uma confirmação de compra para o e-mail, para o celular. Algo que muitas pessoas acham que acabou. O e-mail, o marketing, não acabou. Quando a gente compra algo num site, e a gente não recebe uma confirmação, ou a cópia da nota fiscal, os dados ali no e-mail, a gente tende a pensar, vixe, será que eu sofri um golpe? Verdade. Então, todo esse plano de comunicação com o consumidor, no momento pré, pós-venda, e durante o processo ali de tirar dúvidas mesmo sobre um produto, é essencial para criar uma boa experiência do cliente. E aí, tanto para quem vende produto na internet, mas quanto para quem comercializa serviços. Trabalhar com serviço é ainda mais desafiador, porque o produto físico, ele tem especificações técnicas, ele é tangível, o consumidor consegue ver, consegue tocar depois que chega, consegue indicar com mais facilidade. No caso dos serviços, eles são intangíveis, eles têm uma percepção maior de distanciamento. Então, tudo que o gestor puder fazer para tangibilizar o serviço, melhora a experiência do cliente e melhora a possibilidade desse cliente fechar negócio. Por exemplo, você pode trabalhar com a prestação de serviço e algo que não é estocável, mas você pode dar um cupom para que essa pessoa dê um presente, para que essa pessoa sinta ali o físico, mesmo que seja enviado por e-mail, algo que ele fique, que ele salve, algum arquivo que ele salve ali para ter a comprovação. Olha, eu fiz uma compra, olha, eu vou ter essa experiência. Você trouxe aí uma orientação sobre o tal do e-mail marketing, da confirmação da compra. Traz mais duas então para a gente orientar quem presta serviço aí pela internet. Vende produto, comercializa serviço. Quem presta serviço, produto, vende produto pela internet, tem que se preocupar com as especificações. Sabe por quê? Um dos principais motivos de devolução é a falta de comunicação adequada antes da compra. Comprou o produto errado porque achou que era de um tamanho diferente. Porque não estava tudo ali. Exatamente. Comprou o serviço achando que englobaria ali um trabalho pós-compra, que englobaria um serviço de manutenção e não tem manutenção. Então, quanto mais a gente se comunica antes da venda, menos possibilidade do cliente se frustrar depois. Facilita para os dois. Facilita para os dois. Sim. O que ajuda? Criação de vídeo, gravação de vídeos, mostrando, explicando sobre os passos de um processo de um serviço, por exemplo, a colocação de um telhado, a contratação de um serviço de gastronomia, o serviço do cozinheiro, do chefe de cozinha. Tudo que a gente especifica com mais detalhes tem menos possibilidade de frustração depois. Os vídeos, assim, representam uma ferramenta excelente nesses casos. Sim, porque o consumidor está com o celular na mão, mas também está um pouquinho mais preguiçoso para ler. Então, o vídeo ajuda com legenda, sem legenda, com a acessibilidade necessária para alcançar todos os públicos. Realmente, o vídeo hoje tem feito a diferença nessas relações. Você está falando, eu estou lembrando de uma coisa, quando a gente compra pela internet, outra coisa que me irrita profundamente é a pessoa não especificar o preço, o valor do produto dela ali. Aí você pergunta, ah, eu te respondo por direct, no caso do Instagram, por exemplo. O que é adequado? A pessoa deve deixar ali nítido, você está dizendo das especificações, ou não? Tem que ficar ali escondido o valor? O valor tem que ficar claro. Não é um problema você ter uma página de vendas e esse preço aparecer no final da página, porque você induz o consumidor a ler as informações para que depois ele efetue a compra. Então, realmente é uma prática que tem sido adotada no mercado, mas que não é adequada, porque cansa. E nem sempre as pessoas podem ou querem esperar. Principalmente para quem trabalha no varejo. Vou usar um exemplo. Para quem trabalha com fast fashion, modinha, a roupa que a gente encontra na feirinha, a roupa que é vendida ali nas boutiques de bairro, coloca preço. Coloca preço. Você vai economizar tempo no seu atendimento e vai alcançar o consumidor que realmente quer, deseja o seu produto e quer investir naquela peça, numa calça, numa blusa. Ele já vai tomar decisão ali. E se for o produto que ele quer, no preço que ele pode pagar, já compra de uma vez. Exatamente. A gente está chegando aqui ao final da edição. Uma última pergunta, Priscila. Quem tem loja física tem que estar na internet também. se você não tiver, a gente escuta muito essa frase, se você não está na internet, você não está em lugar nenhum. Precisa ter os dois, conciliar os dois. Precisa ter os dois. Talvez você não venda diretamente pela internet, como é o caso das commodities, do aço. São empresas que não têm um atendimento, venda direta pela rede social, mas a loja física tem que ter sim presença. Tem uma frase que é antiga, quem não é visto não é lembrado. E a internet hoje é uma ótima forma de lembrar as pessoas que a empresa existe. Isso serve para empresas, para profissionais, para gestores, gestoras, para artistas, para bandas, para pequeno negócio e para o negócio de médio grande porte também. Priscila, obrigada demais pelas orientações aqui nesse dia do cliente. A gente, muito obrigada, é um prazer te receber. Eu que agradeço. Obrigada a você também pela companhia. Para rever essa e outras edições do Opinão Minas, é só acessar as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Uma ótima noite para você, um ótimo final de semana. Te espero segunda ao vivo às oito da noite em ponto no Opinão Minas Debate. Tchau, tchau. e aí Legenda Adriana Zanotto